Sílaba C e Sílaba C. Livro Marcha Criança de Linguagem. Página 113. Você conhece o Saci? Ele tem uma perna só e se diverte fazendo travessuras. Olha o Saci que sapequinha. Ele está fazendo uma bagunça danada na cozinha. Aposto que a cozinha é da tia Anastácia. Olha aqui no quadro, temos a palavra Saci escrita de três formas. Saci de letra bastão maiúscula. Saci de letra bastão minúscula. Saci de letra cursiva minúscula. Temos a sílaba Si. Si de letra bastão maiúscula. Si de letra bastão minúscula. Si de letra cursiva minúscula. Escreva o nome das figuras que tem Si ou Si. Quem sabe o que é isso? Isso é uma cenoura. Então, vamos escrever aqui. Ce-no-u-ra. Ce-bola. Ce-bo-la. Bacia. Bacia. B-A-C-I-A. Então, escrevemos cenoura, cebola, bacia. Página 114. Circule no quadro somente as palavras que forem ditadas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler as palavras que estão aqui no quadro. Vamos para a primeira palavra. A palavra é si-pó. Vamos circular a palavra si-pó. Aqui está a palavra si-pó. Vamos circular. Agora, nós vamos circular a palavra si-pó. Onde está a palavra si-pó? Olha, começa com a sílaba da família do Rá, Rê, Rê, Rô, Rú. Si-pó. Quem é que vai achar? Um, dois, três e... Já! Ó, aqui. Re-ci-bo. Vamos circular a palavra reci-bo. A palavra é... Ci-da-de. Ci-da-de. Quem vai conseguir encontrar? Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui está. Ci-da-de. Circulando a palavra ci-da-de. A palavra é... Ci-da-de. Quem vai achar a cebola primeiro? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui está. Ce-bola. Circulando a palavra cebola. A palavra é... O-fi-ci-na. Olha, começa com a vogal O. Qual palavra tem aí que começa com a vogal O? Vou contar três, hein? Que essa é fácil. Um, dois, três. Aqui está. Oficina. Circulando oficina. A palavra é... A palavra é... Má-ci-o. Começa com a sílaba do Má-me-mi-mó-mu. Onde está essa palavra que começa com a sílaba do Má-me-mi-mó-mu? Má-ci-o. É um, é dois, e é três. Aqui está. Má-ci-o. Circulando a palavra macio. Agora, a palavra é... Céu. Céu. Onde que está o céu? Um, dois, três, quatro, cinco. Acharam? Aqui está. Céu. Céu. Agora, é... Cimento. Cimento. Começa com a sílaba C. Quem vai achar primeiro? Um, dois, três, quatro, cinco. Cimento. Agora, a última palavra que eu vou ditar, hein? A palavra é... Si-be-le. Também começa com a sílaba C. Quem vai achar? Si-be-le. É um, é dois, é três, quatro, cinco. Oh, si-be-le. Muito bem. Escreva abaixo das figuras correspondente as palavras que não foram circuladas. Vamos começar por aqui. Aqui está escrito cegonha. Onde está a cegonha? Essa é a cegonha? Essa? 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 Ou essa? Quem falou que a cegonha é essa ave aqui? Acertou. Então, nós vamos escrever embaixo da figura. A palavra... C... 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 Nha... Agora, é essa palavra aqui. Bicicleta. Bicicleta. Onde está a bicicleta? Ah, essa é muito fácil, né? A bicicleta está aqui. Vamos escrever. B... Bicic... Bicicleta. Bicicleta. Corta o T, pinga o ziz. Bicicleta. Celular. Cadê o celular? Achei. Aqui nós vamos escrever. C... L... 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 Cigarra. Cigarra é esse bichinho aqui, ó. Cigarra, com dois R's. Pinguim, cigarra. E o último, capacete. Cacete. Vamos ler o que escrevemos? Bicicleta, cigarra, capacete, palácio, cegonha, celular. Página 115. O tema é vacinação, é proteção. Este é um cartaz de campanha de vacinação. Para que serve um cartaz como esse? Olha aqui o cartaz da campanha de vacinação. Quem conhece essa personagem aqui? Esse personagem aqui? Ele é o Zé Gotinha. E esse cartaz aqui serve para informar sobre a importância da vacinação. E o dia que vai ser a campanha de vacinação. Aqui tá escrito, vem pra turma da vacinação. Ó, ele tá convidando as crianças para serem vacinadas. Aí, aqui tá escrito, vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. E aqui embaixo, tem a data que vai ser de 8 a 28 de novembro. Aqui tá informando a data. Então, o cartaz serve para avisar sobre a campanha de vacinação. É muito importante se vacinar, viu, crianças? Página 116. Decifre os símbolos e descubra o que o Zé Gotinha está falando. Então, embaixo de cada símbolo tem uma sílaba, ó. Sílaba ar, dar, dar, dá, pre, si, de, vá, na, be, nar, é, bo, sou. Aí, nós vamos juntar os símbolos para formar palavras e descobrir o que o Zé Gotinha está falando. Aqui, ó, temos o X e um coraçãozinho amarelo. Então, no X eu tenho a sílaba na, coraçãozinho, o da. Então, vamos juntar os dois. O na e o da. Nada. Aqui temos essa rodinha. De, sílaba de, nada, de, gotinha, bo, be, ar. Bo, be, ar. Agora, aqui o floquinho de neve. E, é, tem acento, então fica é. Florzinha verde, estrelinha e o balãozinho. Pre-si-zo. Então, aqui vamos escrever. Pre-si-zo. E aqui. Vá, si, e o nar. Então, aqui vamos escrever. Vá, si, e o nar. Prontinho. Então, o Zé Gotinha falou, está falando. Nada de bobear. É preciso vacinar. E por essa é a Jardim 2. Até a próxima. Beijos. Tchau.